Olá, nós seguimos apresentando nesta semana os pontos mais importantes do documento 100 da CNBB Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, que trata sobre a conversão pastoral. O Conselho Vaticano II evidenciou a distinção e a relação entre o sacerdócio, que todos somos chamados a viver pelo batismo, do sacerdócio ministerial ordenado. Todos somos chamados a exercer nosso sacerdócio junto com os bispos, padres e outros consagrados, sendo multiplicadores dos serviços e dos discipulados missionários. Para vivermos bem esta vocação e o serviço aos irmãos, precisamos de um encontro pessoal e constante com Jesus Cristo. Os bispos devem ser os primeiros a fomentar os trabalhos pastorais, instruindo o povo com zelo e elaborando a renovação paroquial. Os presbíteros são chamados a serem padres-pastores, que com generosidade e alegria, devem acolher a todos no serviço da comunidade. Devemos estar atentos às sobrecargas que muitos sacerdotes têm recebido com o excesso de tarefas. Tais excessos podem fazer com que estes pastores percam o encantamento pela missão, podem os tornar apáticos ao sofrimento dos irmãos, rudes e incapazes de manifestar a misericórdia de Cristo. Os sacerdotes precisam de ajuda no serviço e contam com as nossas orações. Detectamos também padres que não acompanham as novas tecnologias e ficam afastados da realidade. Há também os que no ativismo não renovam seus conhecimentos e não se preparam melhor para escutar e entender os anseios do povo. A missão do pároco para a renovação paroquial requer uma vivência mais comunitária do ministério, garantindo a continuidade da ação evangelizadora, especialmente quando o padre é substituído, evitando personalismos e isolamentos em relação à diocese. Os diáconos permanentes devem se colocar a serviço das comunidades como o próprio Cristo. Devem se dedicar ao serviço com os mais pobres através das pastorais sociais. Os consagrados e as consagradas que desenvolvem seus apostolados nas paróquias devem estar comprometidos com a ação pastoral de acordo com seus carismas. Os leigos devem superar o clericalismo, crescendo em suas responsabilidades através da participação em grupos bíblicos, nos conselhos pastorais e de administração paroquial. Para isso, devem passar por processos formativos que os permitam conhecer o catecismo e a doutrina social da igreja. O protagonismo das famílias e dos jovens deve ser destacado. Devem ser ampliadas as atividades que promovam a atuação desses grupos na evangelização. As comunidades eclesiais de base, os movimentos e pastorais devem permitir às comunidades um conhecimento maior da palavra de Deus e das realidades sociais, levando o povo a orar e agir em prol do bem comum. Durante a programação da TV Pai Eterno, eu volto para conhecermos outros pontos deste documento que valoriza nossas paróquias. Eu conto com a sua companhia. Até logo! Legenda Adriana Zanotto